Oi galera, eu sou a Ria Oliveira E eu sou a Lorena Oliveira E irmãos Oliveira Vai ser muito legal E hoje vai ser muito legal que eu vou comprar o meu material Descolar, gente O Ria vai comprar o material escolar dele hoje A gente tá muito ansioso, tem muita coisa pra comprar Eu talvez vá comprar algumas coisinhas Mas assim, quase nada mesmo Mas o material escolar vai ser dele Então agora a gente vai entrar no shopping, vai entrar nas lojas E vai comprar algumas coisas, então a gente vai achar que você ia Pode gerar um like Gente, deixa muito like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação E agora sim, bora pro vídeo Galera, a gente vai comprar em várias lojas O material dele E tem uma coisa muito legal, que é o que? Ele agora tá no sexto ano, que significa que ele vai começar a usar Caneta Tá ansioso? Porque antes ele só podia usar lápis, né irmão Então agora você vai ter mil e uma opções de canetas Pra você usar E vai ser muito legal, tenho certeza Então vamos começar com a sua escola Gente, eu vi na lista E aí tá pedindo um kit hidro Alguma coisa, que é canetinha Num nome mais comum Grossa e fina Então você tem que escolher uma grossa e uma fina Só que antes, gente Corre ali e pega aquela coisinha Corre menino, é pra correr, filho Esse trem aí A sexta Qual canetinha você vai querer? Tem que ser uma fina e uma grossa Essa aqui? Você vai querer essa da grossa? Essa aqui Então vai E agora escolhe a fina que você quiser Essa aqui Ué, não quer de outra marca não? Você quer dessa mesmo? Agora vem então Ó, tem aqui, tem essa daqui Tem essa daqui Tem essa daqui Qual você quer? Tem que ter mais as cores Aqui tem umas borrachas diferentes também Tem uns clips diferentes Por exemplo Olha que lindo Essa colinha de bastão De bichinho O que é que mais tem de bonitinho por aqui, gente? Tem uns elastiquinhos Ai, clip colorido Lindo, lindo, lindo de morrer Escolhe uma tesoura Clip é aquilo que marca Você quer escolher aqui ou em outro lugar? Vê se tem uma que você gosta muito Se tiver Tesoura é básica Básica? É Que é preta? Preta? Isso é Acho que é, ué Essa ou essa? Eu acho que essa possa cortar melhor, hein? E a maior, né? É Então vai, coloca aí Gente, comenta aí se vocês já compraram o material escolar de vocês Vamos ali pro outro lado? Vamos pro outro lado Ali atrás, onde a gente tava Vamos caminhando Vamos lá Galera, como a gente vai em várias lojas Dá pra pegar muita coisa Aqui, o que que a gente pode ver aqui? Caletas Vamos começar aqui, ó Por essa ponta Apontador Que apontador você quer? Você gosta de apontador de abacaxi? Você gosta de apontador de, não sei Você gosta de apontador de cacto? De mouse? Bota de cacto, é um apontador Tem vários, na verdade Tipo, um compartimento grande Compartimento grande? Isso Como assim, compartimento grande? Pra guardar sujeira Ah, você quer um grandão? Um bem gordão? Isso Ih, eu acho que não tem aqui A gente vai ter que pegar em outra loja Então Acho que o maior que tem aqui É esse aqui da Faber-Castell Ah, tem esse aqui, ó Não, mas só que é duplo Você não vai usar o duplo Teria que ser um desse da Faber-Castell grande Eu acho que em outra loja A gente consegue achar Pode deixar pra outra loja, então? Baixa, a porta não vai Ó, o que acontece? Aqui tem algumas fitas De corretivo, galera Porque como ele vai usar agora Paneta É legal você ter uma fita corretiva Algumas, na verdade Vamos comprar uma aqui que Verde, amarelo ou azul? Calma, mas o negócio que tá dentro é É branco? É branco? Eu vou querer ver Verde? Então, gente Vou levar aqui, ó Uma fita Pré-corretiva Pra ele usar no caderno dele E lembrando que a gente vai em algumas lojas, tá? Então O que ele não conseguiu encontrar aqui A gente encontra em outra loja Tranquilamente Marca texto Também você vai precisar comprar Mas eu acho melhor deixar pra outra loja Aqui a gente pode pegar lápis também Você quer lapiseira? Só lápis? Não vai querer lapiseira? Ah, tá É, então Deixa eu mostrar pra eles Não, esse aqui não, ó Pega desse daqui Porque, gente Esse cinzinha Que vem com esse conjunto aqui É o melhor Pega aí esse daí Ai, meu Deus do céu, caiu Rian, do céu Ó Vamos pegar esse lápis aqui Porque esse aqui da bolinha é muito bom E aí, leva esse aqui também Você já usou esse lápis aqui? É incrível Incrível, gente Esse lápis é tudo pra minha carreira Leva Você não vai se arrepender Pode levar É, e é de verdade, tá? Mas é muito bom O Rian não sabe comprar material escolar Eu que sou a rainha de comprar material escolar Ele é muito, como é que eu posso falar? Minimalista Entendeu? Eu já levo várias coisas Eu tenho muitas opções Ele não Até hoje, gente Eu tenho uma gaveta enorme Não tenho, Rian? De material? Esse é mesmo E eu sempre tô levando mais Isso é incrível Isso é incrível Borracha a gente pode comprar aqui Melhor borracha da vida, Rian Qual? Faber Castel Ó, tem um verde aqui, ó Verde e laranja Essa aqui tá bonita, hein? Tu gosta desse verde e laranja? Eu gosto Isso aqui Você não acha que vai ficar tipo Marcando? Não Da Faber Castel não Vai levar? Tem amarelo e laranja também Se tu quiser, ó Qual que tu quer? Então, gente Ele pegou verde e laranja Então agora, galera A gente vai pagar isso daqui E a gente vai voltar Quando a gente for em outra loja Pra encontrar mais Ah, tem nessa loja aqui, ó Você não queria a caneta dourada Que eu tinha? Isso, isso, isso Ah, tem aqui a caneta dourada Você vai levar ela? Vou levar Mostra pra eles Fala que você achou Que ela foi super cara Achei que ela foi super cara Tipo quanto que você falou? Ó, eu falei 150 Gente, olha isso aqui A caneta, pelo amor de Deus É Não, não tá com preço Ela tá perdida aqui Então, galera A gente vai pagar isso daqui E vai depois ir em outra loja Então, em outra loja Então, a gente já volta com vocês Nos trezinhos Ó, agora a gente tá em outra loja E o Rian vai pegar A canetinha que faltou Ele comprou uma canetinha grande, né? Sim E agora essa vai ser a fina Mostra direito La Faber-Castell Isso aí Coloca ela aqui Lápis de cor você pegou Aqueles pretos super legais Aqui, ó Esse aqui foi o lápis que a gente levou Pega mais um desses, assim Um, dá pra ficar no seu estoque Que ele é muito bom Rian, mas tem muito aí Já tem vários lápis que você levou Calma aí, calma aí Bota lá de volta Gente, olha o que ele tá fazendo Pelo amor de Deus Leva três, pelo menos, vai Não, acho que... É, tá bom Três, três tá bom Quatro Ai, meu Deus do céu, gente Eu acho que vou usar todos esses negócios Só pode deixar isso que eu falo Você já... Você um dia já usou Essa borrachona aqui Eu já usei Só que o ruim é que ela esfarela Mas é ótimo Porque dura, tipo, a vida inteira Ó, os apontadores aqui, ó Você não falou que queria um grandão? Sim A gente pode tentar achar Ó, aqui, ó Esse aqui parece ser grande Com esse aqui Esse aqui é bem grande Esse daí? Tem dois pontos Só ver qual que você quer levar Ah, esse aqui cabe bastante, né? Cabe? Cabe Quer levar esse? Ó, vamos deixar ele aqui Se a gente encontrar outro melhor A gente leva outro Mas por enquanto vamos deixar com esse Pode ser? Pode ser Ah, um compasso, compasso Compasso preto Isso é compasso? É Gente, ele também precisa levar um compasso Gente, quanto que isso aqui? Pra fazer círculo perfeito Ah, tá, eu já vi Eu tinha esse No estojo meu Só que era tipo quebrada Ah, deve ser meu Acho que eu coloquei lá sem querer Ó, tem várias canetas Com umas cores Totalmente diferentes Marca-texto Você também precisa levar Qual? Eu gosto de marcar-texto Da Estabilo São os melhores Peraí, deixa eu ver se tem por aqui Tem de várias cores Tem aqui Tem aqui Você quer verde? Ó, esse verde É um verde mais claro Esse aí é o verde mais escuro Vai levar todos? Misericórdia, gente Ele tá surtando já Não, pra que tantos tons de verde? Escolhe um tom de... Tá, deixa ele Vou deixar ele em paz Você vai usar roxo? Eu vou Eu vou Eu vou Meu Deus do céu, gente Se minha mãe vê isso aqui Eu acho que ela chega a chorar Não sei se vocês sabem Então Laranja Laranja Foi E agora o amarelo, né, Ria? Que é o mais importante Isso, é mesmo Esse que é o mais importante É É o que a gente mais usa normalmente É o amarelo Agora você vai querer caneta estabilo? Vou Eu tenho algumas lá em casa Mas eu acho que... Você vai querer o kit? É, o kit Deixa eu ver Kit estabilo de canetas Tem algumas cores aqui Deixa eu ver quantas tem Tem preto Tá dizendo? Não Ahn... 20 unidades Ah, tem essa também Obrigado Ó, tem esse também Caraca De 40 Qual que você quer? Eu não quero de 40 Tem certeza absoluta? Certeza absoluta Misericórdia Rio do céu, Jesus Cristo Eu tô passando igual você, Loura Você fez isso também Quer ver caderno? É Gente, caderno é um momento importante na vida do ser humano Gente, rapidinho que eu vou abrir aqui a lista dele, da escola Ó Cadê os cadernos, Jean? Eu não sei, mãe Três cadernos universitários, espiral com pauta, capa dura 150 folhas Eu não entendi quase nada É, eu também não 150 folhas? É Calma aí, deixa eu ver o que isso significa, Ria R, a vida tá mais difícil agora Segura Ah, esse aqui tem 80 folhas Mas você pode fazer Mas você pode pegar Mas você pode pegar Vários pequenininhos E fazer a mesma conta Você prefere? Eu acho assim mais organizado Pegar pequenos E organizar por matéria Do que o caderno de matéria, né? Que é meio ruim É meio ruim Então tá Então seria Três cadernos Me filmo de novo pra fazer a conta Seriam três cadernos Não, peraí De 150 folhas 450 folhas Que você precisaria Tá Esse caderno aí tem 80 folhas Tem 80 folhas Então vamos fazer primeiro 80 vezes 2 160 Então dois cadernos desse Equivale a um caderno Você precisa de três Então tá Um Round 6 Mostra pra gente aqui Porque a gente quer ver os detalhes Olha que lindo Reluzente Do Round 6 Então coloca ele aqui dentro Reluzente Tem esse aqui também Do Round 6 Você quer? Você gosta? Os dois repetidos Ó, esses aqui Hogwarts Você gosta de Harry Potter? Você gosta? É Eu não perguntei se você gosta Tipo, eu não vejo muito Tá, mas olha só Eu tenho uma coisa pra te perguntar Livro do Round 6 Abre aí Pra gente ver a folha Você acha a folha importante? Por que eu acho a folha importante? Ó, tem figurinha Já ganhou ponto A folha é simples Básica Você gosta? Eu gosto de básico Ai, gente O Rio gosta de tudo básico Por exemplo Olha só o do de Hogwarts Que é Harry Potter Olha essa folha É amarelada É bonita Você quer levar um desse? Esse aqui é muito grande Mas é É o livro que você precisaria Ai, meu Deus Isso é muito pesado Tá, então vamos levar um desse Vamos tentar pegar mais um grande Rio Eu vou dar uma olhada E eu vou te mostrando as opções que tem Ó, tem um do Ah, não Free Fire Só que ele é curto Falta Você é um caderno grande Você não acha não? Tem Ó, esse aqui é preto Ó, de arco-íris Mas é pequeno É pequeno? Não, é grande Olha aí É grande Ah, mas só que é um caderno sem graça Meio mole Ih, a capa é mole Só a capa de trás é dura Ó, aquele ali de cima Ó, aquele ali de cima Esse? Esse Esse Esse? É esse Você gostou dele? Ué, é a capa dura É, mas só que você tem que gostar Não... Ih, falhou O quê? Falhou a folha Ih, falhou Vamos deixar ele por aqui Mas tem esse aqui também, ó Let's go Ah, eu falei desse agora há pouco Foi? Olha, eu falei legal Ah, eu falei legal Quero Tá Erro Já foi quanto? Precisa de mais um Ou então mais um pequeno Qual que você prefere? Mais um drone, ué Mais um drone Você gosta de um cheiro Meu Deus Eu deixei o negócio cair aqui, cara Vai querer esse, então? Vou querer E eu que ganhei, Luiz Ué, cadê? Foi tudo, Rinho? Foi tudo, ué Foram um, dois, três Três Então leva mais um pequeno E agora... Tá me filmando? Você tá filmando nada? Eu tava filmando um negócio ali, pô Tá, então agora você rápido Precisa pegar mais um pequeno Você gosta de super heróis? Gosto Avengers Avengers Bora ver Ó a folha, abri Ó Hum, mas você gosta? Ué, tem folhas melhores Meu Jesus Cristo, gente Aqui, ó Isso aqui, o que é isso aqui? League of Langers Você joga? Não Que bosta Gente, não tem mais que levar Aqui, aqui, eu amo Toy Story Você gosta de Toy Story? Aqui, eu não gosto de Toy Story, não É, eu amo Toy Story E aí, como é a folha? Olha que folha bonita Caraca Olha o Woody jogando Tá, então vamos levar esse A gente vai pegar também algumas canetas a mais Então vai ser essa Galera, a gente já comprou tudo aqui no shopping Demorou tanto que até fechou as lojas, né? Ah, mas tá tudo fechado Fechou tudo, gente Já são o quê? Que horas são as lojas? 10h41 Não tô nada Uma transformação no meio de um vídeo De material de colar, né? Mas então, a gente já tá com tudo aqui Comenta aí embaixo se você gostou do meu cabelo E aí o Rian E eu também vou ajudar ele Porque, querendo ou não, né, gente Eu sou assim, a rainha Princesa dos materiais de colar Então vamos lá Tudo que ele comprou Quer começar por onde? Pelo estojo Aquela Pelo estojo Pelo estojo Tá bom, tô bom Ah, tem coisa que deu Deixa eu tirar Que eu tinha guardado o que que deu Tem, tem Isso! Ninguém tá vendo nada Vai, pode ir Ó, esse estojo aqui tem uma história muito legal Nem é tão legal assim O estojo dela tava boiando Eu falei Ô, Lohan Cê pode me emprestar ela? E eu peguei Exatamente Então esse estojo aqui eu usei Eu acho que foi por dois anos Foi, pai? Minha tá inteirinha Dois ou três anos Usei muito esse estojo aqui E, cara Tá intacto Não tá nem desbotado Novinho Olha isso aqui Aí ele aproveitou, né? Porque irmão mais novo tem isso Ele aproveita Ficou com o meu estojo E aí vamos começar Lembrando que a gente viu as coisas pela lixinha da escola, né? E também comprou umas coisas que a gente queria assim Esse aqui é a melhor caneta Aí vem É muito bom Entupar Porque não é público Mas se você quiser Eu quero É, aqui tem 24 canetinhas Essas aqui são as fininhas, tá? E aí ela não afunda Não estraga a porta Tem as grossas também, né? É, vou pegar aqui agora Isso Aí tem 12 Tem 12 Você já tem ali, então Pra facilitar Coloca pra lá Olha o que a gente já mostrou Aqui Cara, esses lápis de cores aqui Esse kit é muito incrível A gente já usou Eu usei Eu uso ele acho que desde oitavo Eu não sei Acho que eu uso ele desde oitavo ano É, eu sempre compro ele Quanto tempo Eu falei Desde oitavo ano Quanto tempo, gente Meu Deus Mas ele também A gente compra sempre esse Desde a história do material escolar Não do início, né? Mas assim Faz muito tempo mesmo Enfim, ele é preto E tem 24 cores E é muito legal O legal dele é que tem como escrever na folha preta Aí vamos aqui pras réguas Kit de régua Porque provavelmente Quer dizer, certeza absoluto Eu vou ter geometria agora Lindinho Prazer química, física Tudo vai ser representado a você Que legal Então aqui tem um kit E o legal das réguas é que elas dobram Então você pode guardar na mochila Sem medo de quebrar Eu já quebrei muita régua na minha vida Vocês não tem noção Isso aqui é um transferidor Transferidor Que a gente não sabia o nome A gente teve que falar com a vendedora Foi o nosso Rapidinho, só um negócio Eu fui ver o preço Acho que tá errado Não, a gente sabia o nome É 44 reais Acho que tá errado Como é que o negócio de acrílico Pode ser 44 reais, pai? Caraca, isso tudo A gente não viu o preço E agora eu tô tipo Eu olhei e fiquei assim, ó Não é possível Um trefinho de acrílico Tem alguma coisa errada, né? Gente, quando tem um transferidor Onde vocês moram Eu acho que isso aqui não é normal Acho que fomos enganados Não é possível Rian pegou esse kit aqui Eu não sou mais minimalista não, gente Que custa um rim e um pulmão Eu não sou mais Viu quanto é que custa? Tem um preço aí? 529 reais Meu Deus! Eu acho que tá errado o preço, pai Alguma coisa tá errada aí, gente Pai, acho que os preços estão errados Deixa eu ver quanto é que fica a sua régua A gente trocou os negócios? A régua não diz, mas... Peraí, eu comprei isso aqui também Mas ela custa mais de 20 reais Isso aqui tá certo, né? Sacasso? 24 reais Peraí, pai 26 reais Peraí, pai Pai? Esses preços estão errados, gente Porque senão a conta não deu tão caro assim Tem certeza? Sim Porque a gente comprou pouca coisa Quanto que deu? Deu 1.500 reais Cega ali meu telefone Eu vou pesquisar o preço Gente, nesse negócio de euforia De comprar material de colagem A gente se perde Fui pesquisar o preço médio desse kit com 40 canetinhas É 300 e pouco reais Aqui foi 529 E a gente não viu Eu tô indignada Como um kit de canetinha Custou 530 reais Mas tudo bem Comprar uma Porsche Não, também não Mas aqui não vamos nos deixar balar Isso aqui vai valer muito Você vai escrever muito com isso aqui Até o dia que você for pro céu, meu filho Até Deus voltar Até Jesus voltar Você vai estar escrevendo Deu uma dozinha no coração? Deu? Eu fiquei mal Fiquei muito mal Tô com raiva Ai, vamos voltar lá Vamos voltar lá e trocar Não quero mais não Devolve Tô com muita raiva Isso não vale 500 reais Não, isso aqui não vale mesmo 500 reais Gente, não julga a gente Por ter pagado 500 reais Canetinha Que a gente foi enganado Não julga a gente Minha calculadora Foi o quê? Quanto foi? Agora a gente quer 34 reais 34 reais Eu me sentindo burra Nem parece que eu me formei na escola Tô me sentindo bem lerda Mas tudo bem Fita De passar De corretivo Não, isso não tem preço Ah, isso não tem preço Mas aqui, gente Muito legal isso Eu amo É ótimo Porque não precisa esperar secar Mas aí eu comprei pra ele também Eu não Meu pai que pagou Eu comprei também Isso Faz aí o que você fez Ele tá assim Atrás da câmera Ele que pagou tudo Então vai Negocinho Compramos de uma tesoura Que é padrão Não tem preço Compramos também Esse kit aqui De post-it Muito legal Mostra aí Esse post-it foi na mesma loja? Foi E quanto foi? 14 19 Ah não Tá de boa É Porque é diferenciado Esse aqui foi 30 contos Muito caro Gente, então o senhor Acho que meu olho Vai tá buscando sozinho Mas tudo bem Se a pessoa pegar Sem olhar o preço Ela vai se arrasar É Porque aconteceu com a gente Sim, é porque a gente confia Que o preço É meio que tabelado É Que o preço é justo Mas não é Pesquisem Façam Pesquisa direitinho Pelo amor de Deus Mas tudo bem É apontador O Rian queria que tivesse A caixinha grande Pra caber bastante ponta Porque ele é preguiçoso Porque acumula Aponta e depois Joga fora tudo Porque na minha época Aquelas Esse apontador Tá impresso? Ai meu Deus do céu Agora eu tenho Que coisa aconteceu A apontadora ali Esse apontador Tem preço? Não Cadê? Estirar Pra gente não ver É Não Aqui Na minha época O apontador Era aquele de ferrinho Que você ia lá Na frente Agora Tudo Isso aqui foi lá Foi lá? É Mas não tá com preço Não Misericó Quero nem saber também Compasso Aqui Aquele negócio Pra fazer ciclo Pra fazer ciclo Perfeito Que você vai usar Na geometria De lápis A gente tem Esses aqui Que são muito bons E tem E a gente Comprou Até gaguejando Comprou mais Esses aqui Esses aí são muito bons Eles são os melhores Por causa dessas bolinhas Aqui Você pode escrever Até a mão cair Que não escorrega Porque a mão fica suada Ele também levou Essa lapiseira aqui 40 reais Uma lapiseira Eu confiei em vocês E eu ainda comprei Uma pra mim Uma pra minha mãe Eu comprei Uma pra minha mãe Sim Eu comprei Uma pra mim Uma pra minha mãe Eu vou botar O material do real No seguro Porque tá mais caro Que o carro É isso aqui Tá muito linda É muito linda Mas 40 reais É muito linda Realmente Cuida dela Tá, filha Eu vou cuidar Eu vou cuidar dela Frida Por que você matou O Curiri Curimi Aí a gente comprou Essas canetas aqui Azul Pior que não tenha sido Mil reais cada uma Não, não É, rique Eu acho Uma vermelha Uma preta E uma outra azul Ela vai ficar bem mini balista Essa caneta aqui também Gente Que é muito legal Olha só Porque É todo lugar Ela atesta Você pode Escrever E apagar E depois O Ria vai Foi na Qual loja Foi nessa aí Mas isso aqui não tá com preço Não tá com preço não Tá Aí a gente comprou também Ponta de lapiseira 05 Ó Que é da caneta de 40 reais Borracha Meu Deus do céu Borrachas No plural Cara Não precisava Sabia Porque borracha A gente só usa uma E dura o ano todo Mas tudo bem Ele vai ter pra três Outras borrachas Não dá mais compra borracha É Mais uma caneta Essa aqui ele queria muito Gente Cadê Ah é Porque eu tinha Eu pensei que ia ser muito caro Não mais caro que o kit De estabilo Eu pensei que ia ser muito caro Mas era o que Dezenove Eu acho que foi doze reais Um negócio assim É prata e dourada Ele é dourada e azul E a prata preta E aqui tem marca textos Também de estabilo E a loja Ele já queria o meu Nervos plano Eu queria esse aqui Mas eu não quis me dar Aí ele comprou Dessas cores aqui Gente Ó E trouxe Muito bonito Todo Muito bonito Bem florescente E tudo mais Aí agora Vamos mostrar Os cadernos Tem preço Os cadernos foram lá também? Vamos parar esse vídeo Meu Deus Foi tudo lá Ai não Pai, então Eu acho que não é melhor Nem falar Quanto você acha que vale Um caderno desse? Um caderno desse? Jandai Não é nem da Tilibra Tá ligado? Quanto que vale? Acho que Oitenta e pouco reais Um caderno, pai? É porque é um caderno diferenciado Dá pra ver, né? É 64 Mas só que nunca pagaria 64 num caderno Eu chutei bem alto Porque você fala Eu comprei na loja Esse caderno aqui é 39 Meu Deus É, mas é bem fininho Esse daqui Esse daqui da Toy Story Vocês já estão mostrando O caderno todo já E esse Esse aqui é 39,90 Esse aqui também É Não tá barato não Olha a finura desse Olha a grossura desse É, se durar um ano todo Tá bom Então, tem esse aqui Da Toy Story Vou mostrar pra vocês Como é dentro A folha Muito bonita Essa aqui é a folha padrão? É padrão É Esse é o do Round 6 Mostra pra eles a capa Olha que legal Aí tem esse aqui Tipo Vibes E aí a folha assim Legal também Mais um do Round 6 4, 5, 6 É reluzente também? Mais ou menos É, mais ou menos A folha dele é Basinha Eu sou campeão E esse aqui É de apenas 64 reais Da Hogwarts Harry Potter Olha aqui Mas a folha amarelada Ah, é bem bonita E por último O que o Ria mais quer mostrar Vou deixar ele pegar E ele falar Vou ficar só de acompanhante Esse aqui A gente nem vai falar O que é Da Lala O da Casual de Luxo Que ficou chique E confortável Ixi Luchiturco Rei Lacoste Para de cantar Para de cantar Aqui, ó Isso aqui é a mochila Mochila da Lala Gente, muito, muito, muito Verde Verde, busco Isso Tem a Kila, a Pox Tem esse detalhe aqui, ó Gente, aquele kit foi mais caro Que a mochila, é isso? Quanto foi a mochila, pai? Mochila, a gente não foi 500 reais, não Tá aqui Meu Deus do céu Você não foi 500 reais Quanto que foi? Quanto que foi? Que mundo é esse tanqueão, gente? Quanto que foi a mochila? 430 430 Nossa Senhora Ah, eu vou voltar lá Eu vou voltar Tá, garotinha Vou voltar Tá, as outras pessoas estão aqui Vou voltar lá Pai, não Vou voltar lá A gente compra em outra loja Vou voltar lá Gente, não se preocupem A gente vai voltar lá e vai devolver a caneta Isso aí Não se preocupem A gente vai voltar lá Não tô brincando Fando super sério Enfim Mochila aqui do Rio Super legal Mochilinha Que tem esse detalhe aqui Esse aqui também E aí aqui dá pra colocar Aqui dentro É bem Compasso Reguinha Dá pra ver Também tem outro espaço aqui dentro Tem mais um aqui também É, aqui atrás Ele é assim, ó Regulável Acolchoadinha Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Lembrando aqui Vamos ignorar a caneta Que a gente vai devolver Dá pra deixar bem claro Deixa muito like nesse vídeo Pelo preço que o meu pai pagou na caneta Se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo E beijos